Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, vocês estão no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Laude Nômade é a inauguração da sala VIP Nômade quem pode usar, quem que vai poder usufruir de uma sala VIP? Pois é, quem diz débito, não tem cartão de crédito, é débito poderá usufruir da sala VIP Nômade aqui em Guarulhos, Terminal 3 em São Paulo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Já pensou você, cliente Nômade, ter um cartão de débito como o meu aqui? cadastrar na carteira digital, por exemplo, no meu caso Android, Samsung Pay e poder pagar por aproximação do seu cartão de débito da Nômade o cartão virtual ou cartão de débito e participar do programa Nômade Pass o programa de fidelidade da Nômade que vai reduzindo ainda mais as taxas para você de câmbio aqui junto à conta Nômade pois é, mas o mais gostoso de tudo isso, além de uma conta corrente que não tem tarifa, uma conta internacional e eu uso muito a conta Nômade, porque eu pago meus cartões americanos pela conta da Nômade, que eu vou mostrar para vocês agora chegou a sua vez de poder viajar tranquilo ficar no aeroporto dentro de uma mega sala VIP top demais da conta com bebidas, alimentos e milkshake à vontade pois é, clientes Nômade agora poderão usufruir de uma mega sala VIP lá em Guarulhos, no Terminal 3 deixa eu apresentar para vocês a sala VIP a assessoria de empresas da Nômade mandou uma nota vamos a ela então olha essa imagem, querida, sala VIP olha que imagem bonita, ampla, né? a Nômade mandou para a gente olha que legal, né? essa visão bonita, né? olha que espetáculo de sala linda, 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 né? e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. anos pra baixo, ok? E aí? Bora abrir uma conta da Nômade? Pois é, deixa eu mostrar pra vocês a minha conta. Eu uso a conta da Nômade pra enviar dinheiro pro exterior, e eu uso muito ela pra pagar minhas contas, né? Eu acabo usando a conta Nômade, e eu tô no nível 4, igual eu estou mostrando pra vocês aí. Tô com 14.427 pontos, né? Mas de 4, 4 a 5 já daria o acesso ilimitado com acompanhante 2 menores de 17, né? Então, ó, pro nível 5 eu teria que ter 20 mil pontos, os benefícios seriam, na verdade, de 1.3, pra mim no caso, pra 1% de taxas em dólares, né? Então seria esse nível aí. E o Nômade Pass, pessoal, além de ter esses benefícios agora de salar VIP, também tem benefícios na hora com descontos nos seus parceiros. A Best Buy, para se viajar, por exemplo, eles têm chip com desconto, tem aqui desconto com a Eves, a Iberia, né? Eles têm tantos parceiros aqui que a gente teria que ficar falando bastante tempo aqui sobre isso. só pra você ter ideia, em hospedagens aqui, eles têm desconto a partir de 15%, mais 2% de cashback, né? Até que tem um de março agora, comprando no Booking pela Nômade. 1, 2, 3 milhas, 4%, hotéis.com, 10%, né? Então assim, é interessante. Chip de viagem, você que gosta de viajar e tal, né? E precisa de um chip de seguros, eles têm aqui o Assist Card, eles têm aqui o Best Buy, tem o America Chip, né? Tem o meu chip, eles têm vários parceiros aqui, te daria a possibilidade de manter o chip pra usar fora do país, nessas condições. Bem legal, tá? E outras coisas mais que aqui na conta da Nômade tem também. A conta não tem tarifa, a conta corrente, ela é uma conta simples, mas é um aplicativo bem dinâmico, legal, fácil de usar, tá? E você pode fazer investimentos também na conta da Nômade. Então é interessante, você que quer aprender a fazer investimentos, na conta global da Nômade, é uma conta, assim, interessantíssima e as taxas, elas vão reduzindo conforme você vai fazendo as movimentações da conta da Nômade. Você vai pôr dinheiro na conta da Nômade, vai reduzindo a taxa pra você. Olha, gente, você sabe, né? Se você não tem conta na Nômade e você abrindo uma conta da Nômade com o nosso código Alta Renda 20 e você fazendo uma remessa a partir, por exemplo, de mil dólares aí, você já vai ganhar um bônus de presente da Nômade aí, 20 dólares, tá? Então é bem interessante. Se você colocar 100 dólares, por exemplo, já começa a ganhar uma bonificação com a Nômade, tá? E aí você vai ganhar aqueles pontos do Nômade Pass pra você poder usufruir junto à sala VIP da Nômade a partir do nível 2, tá certo? E tá esperando o que então? Pra abrir uma conta da Nômade, um cartão de débito, você vai poder ter aí de graça, né? E usufruir dessa sala VIP espetacular da Nômade, né? Viu que vista linda? Top demais, né? Tá aí pra vocês a nova sala VIP da Nômade e ainda podendo ganhar 20 dólares de presente usando o Alta Renda 20 de presente pra você. Espetáculo da Nômade aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Hugo Garcia, um grande abraço! José Aquari, um grande abraço! Tiago Assunção, um grande abraço! Tio Sugimarães, um grande abraço! Júnior Mário, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau.